Alô galera, beleza? Cheguei em Cona finalmente, depois de 58 horas. Tive um voo cancelado, tive um voo atrasado, mas cheguei bem graças a Deus. Bom, eu tô fazendo um treinamento de discipulado, a gente vai aprender a ouvir a voz de Deus, a reconhecer a paternidade de Deus, a reconhecer a nossa identidade e mais um monte de coisa boa. Confere aí o que rolou nessa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.